Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje eu vou fazer pra todas as crianças Em especial as com tourette Estou aqui com o amigo Felipe Ele quis gravar comigo Ele não tem tourette Mas ele estava aqui no parquinho e eu decidi Fazer um vídeo com ele também Tá gostando do vídeo Felipe? Tô Ele estava querendo aparecer nos vídeos Então, bora lá Fala galera, tudo bem que vocês estão? Eu tô suado e tranquilo Então, pra ser louco Não é louco, Felipe Eu tenho uma síndrome, entende? É um câncer? Não, não é câncer É uma síndrome que eu tenho desde criança, entende? E é um problema, entende? E a gente tem que saber superar Você não sei assim? Não, não sei assim Eu tive depois dos 12 anos E daí eu fiz o canal e tô querendo mostrar pras pessoas Que mesmo Porque você foi assim? É Han, não é outro Han? Han, é o Han O que é isso? Tique, nervoso Já ouviu falar? Tique, só você parar Não dá pra parar Estou aqui hoje com o meu pai E o vídeo de hoje vai ser direcionado às crianças portadoras da síndrome de Tourette E a pedido da Erika Martins Ela me pediu pra falar como era, como foi na fase, na infância Eu acho que nada melhor que quem conhece mesmo meu pai Eu acho que ele passou e enfrentou isso tudo comigo Eu acho que ele quem sabe muita coisa sobre Tourette E aí pai, como foi na infância? O que você achou? A síndrome, como foi na infância, a síndrome, ela entrou em nossas vidas quando tinha ao redor de 12 anos A princípio, tratávamos como se fossem tiques motores que ele tinha a mania de balançar a cabeça Mas isso aí foi avançando Começando a inibir ele De ir pra escola Ele sempre foi um aluno dos primeiros na classe Mas de repente começou a não querer ir pra escola Desânimo A concentração nos estudos também piorou bastante E o bullying, que infelizmente é natural do ser humano Mas nós devemos pais Principalmente aos pais, homens Amanhã a gente percebe uma dedicação plena Agora os pais, homens, a gente percebe uma resistência Fica quieto, para com isso E muitas vezes não entendem que isso aí é involuntário Eles não fazem isso porque querem Ou porque estão com alguma vida Não é, é involuntário E tem que ser tratado, tem que ser apoiado Então, o que eu falo para os pais É, apoie seu filho, abraça Esteja com ele de mãos dados Porque eles vão precisar de vocês E eu acho também o recado que eu dou para os filhos Que muitas das vezes nós portadores A gente acaba revoltando Eu muitas vezes brigo com meus pais E isso me faz mal também Porque eu acho que o meu pai, se não fosse minha família Meu pai, minha mãe e minha irmã Que são os amigos de verdade Que foram os amigos que eu não tive Eu tenho na minha família Eu acho que eu não seria quem eu sou Então, não brinque com seu pai Tenta evitar Eu sei que é um negócio difícil É chato Mas a gente tem que manter a calma Acreditar que um dia tudo vai melhorar E buscar manter o equilíbrio Então, acho que é isso É, e o que a gente percebe Também, e nós, os pais Nós temos que ter uma ponderação maior Uma calma maior E é dentro da casa, com os pais Que eles acabam explodindo Então, as dificuldades que eles encontram Na rua, eles acabam estourando Dentro da casa Com os pais Então, nós temos que ter equilíbrio A família tem que estar equilibrada Para não Estruturar Não desestruturar Exatamente Porque Uma coisa eu posso afirmar Com o assino do Tourette Nós nos fechamos, nos unimos E a cada dia Nós buscamos, perseveramos Nós temos certeza Que ainda venceremos E uma curiosidade também Que eu tinha Que eu tenho Será que a gente buscou Todos os tratamentos já Tipo assim Todas as formas De tratamento Como a gente tem falado Inclusive Num grupo de pais Essa síndrome de Tourette Ela é muito ingrata Por que? Porque não existe um medicamento Vou dar um exemplo aqui Aldol Aldol é bom para A, para B E é péssimo para C Aí muda para Orap Cada organismo responde de um jeito Sim Então, o medicamento É uma... Ajustar a medicação É muito difícil E nós estamos buscando Não digo que nós Já buscamos tudo Porque você ainda tem As suas limitações Então, nós vamos buscar A cada dia Equacionar esse problema E você tem que ter Uma mínima qualidade de vida Sim Então, enquanto existir Possibilidades Nós vamos atrás Não está descartado A cirurgia Que é o... Que é chamado de BBS Que são os eletrofos Do cérebro Que dão os... Não está descartado A cirurgia Nós estamos estudando Verificando É uma cirurgia De custo alto Nós estamos buscando Alternativas Para... Se não conseguimos Com os farmacos Existentes no mercado As alternativas De medicamentos E suprimentos Que temos no mercado Não está descartado Também Essa possibilidade Então, respondendo A sua pergunta Enquanto existir Possibilidade De melhora Eu estarei com você Melhora É Não Não está descartado Não está descartado